Balanceia Seu corpo balanceia Com leveza igual não há Sinhazinha Tão sublime realeza da fazenda A menina mais bonita do meu boi Direto ao sublime Hipnotiza a multidão Sinhazinha Teu vestido rendado de beleza A menina mais bonita do meu boi Teu sorriso, tua testa Faz feliz meu coração Balanceia Sinhazinha linda do meu boi O teu bailar é luz que ilumina Traduz em poesia o nosso amor Balanceia Sinhazinha linda do meu boi O teu bailar é luz que ilumina Traduz em poesia o nosso amor Eu amo em dois versos Pra nas belas das sinhaz Encantando o meu pronto campo Seu corpo balanceia Com leveza igual não há Sinhazinha Tão sublime realeza da fazenda A menina mais bonita do meu boi Direto ao sublime Direto ao sublime Hipnotiza a multidão Sinhazinha Teu vestido rendado de beleza A menina mais bonita do meu boi Teu sorriso, teu sorriso Teu sorriso, tua testa Faz feliz meu coração Balanceia Sinhazinha linda do meu boi O teu bailar é luz que ilumina Traduz em poesia o nosso amor Balanceia Sinhazinha linda do meu boi O teu bailar é luz que ilumina Traduz em poesia o nosso amor Traduz em poesia o nosso amor